Música Isto é um jingle, será um jingle Isto só pode, só pode ser um jingle E para um jingle, sim um jingle Até podia vir a ser um jingle Só que não, yeah Não, isto não é um jingle Se calhar até é um jingle Na edição de hoje de Só Que Não, vamos abordar o panorama futebolístico Adoro Esta semana o presidente do Sporting Club Portugal, Bruno de Carvalho afirmou publicamente que é uma treta e um mito urbano Que a Benfica tenha tantos adeptos E que esse mito prejudica o Sporting Ok, para comentar E as suas declarações também Temos em estúdio na MegaHits o próprio presidente do Sporting Clube de Portugal Nem sabe o que quer dizer assim Bruno de Carvalho, ele era para ter uma aula de pilates A esta hora só que não, até porque pilates é para maricas Boa tarde então, presidente Bruno de Carvalho Olá, 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 João Mazar Você acaba lá com essas introduções de meia hora E despacho que eu tenho mais que fazer, percebe? Faça as suas perguntas e vá lá comer as suas hortaliças E a justiça é nisso, caraças, percebe? Senhor presidente, eu não sou o João Mazarra Então, mas você não começou no curto-circuito Sim E a Júlia Pinheiro não é mais que uma mãe para si Certo, mas... Então, é o João Mazarra, isso é o que eu estou a dizer Bom, assim como sei muito bem o que eu disse esta semana O Benfica não tem 14 milhões de adeptos no mundo inteiro É falso Eu não lhe bato, mas... Como é que sabe que é falso? Porque eu fiz um estudo científico e sociológico Que demonstrou isso mesmo 14 milhões de adeptos, que era o que diziam que o Benfica tinha Que vale a 0,2% da população mundial Ora, eu fiz um inquérito de extremo rigor Que consistiu em perguntar a pessoas ao acaso Se eram do Benfica E todas me responderam que não Portanto, por esta amostra populacional Bem se vê que há muito menos benfiquistas do que se pensa Mas, oh presidente, e esse inquérito de extremo rigor foi feito onde? Fiz no autocarro do Sporting A caminho do Bessa, onde jogámos este fim de semana Perguntei ao Adrian Silva Ao João Mário E ao Carlos Mané Nenhum deles respondeu que era do Benfica Chupem, percebem? Esta amostra prova que é impossível ser em 14 milhões Ai, 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 vou-lhe bater Mas você faz esse estudo dentro do autocarro do Sporting Com os jogadores do Sporting E estava à espera que alguém lhe dissesse que era do Benfica Por acaso, até tive algum receio do que o João Pereira me ia dizer Mas pronto Não é sequer lhe perguntei Também ele equivale a cerca de meia pessoa Portanto, não ia fazer muita moça nas estatísticas E porquê que acha que o Sporting Sai prejudicado por esse mito urbano dos 14 milhões do Benfica? Não estou a perceber Você não é lá muito esperto, pô, não Oh, manzar Você via comer carne, pá Com uma carne que a hortaliça não puxa a carroça dos seus neurônios Isto é evidente que essas balelas prejudicam o Sporting Clube Portugal Porque passam a ideia de que o Benfica é maior e mais forte Como representante de Portugal no estrangeiro, está a perceber? Só que a marca Sporting tem tanto mais poder do que a do Benfica Principalmente no estrangeiro E eu fiz um estudo Científico e sociológico Demonstra que há mais estrangeiros no mundo A simpatizar com o Sporting do que com o Benfica E onde exatamente é que fez esse estudo? Fiz no autocarro do Sporting À volta do Bessa, onde jogámos este fim de semana Perguntei ao Teo Gutierrez Perguntei ao Slimani E perguntei ao Monteiro Qual era o clube de Portugal que eles gostavam mais E todos me responderam do Sporting Chupem! O Gutierrez não era o... não era o presidente? Cala-se, manzar Então, mas você pergunta aos jogadores estrangeiros do Sporting Qual é o clube que gostam mais em Portugal E está à espera que lhe respondam o quê? Olhe, por acaso tive algum receio da resposta do Carrilho Por isso também não lhe perguntei De qualquer das formas, pela amostra recolhida É evidente que o Sporting tem mais prestígio internacional Sabe que eu hoje li na imprensa? Ah é, os vegetarianos lêem Medo Sim, que o presidente do Marítimo, Carlos Pereira Disse que você percebe muito de bola, senhor presidente Mas de Berlim Balelas, mais uma vez Eu nem sequer como bolas de Berlim Ok, então e porquê que não come? Porque desde que o Sporting enfiou aquele barrete do Celcinho em 2007 Que eu não compro nada a Brasil Portanto, bolas de Berlim para mim está fora de questão Mas este último jogo no Bessa acabou empatado Mas até houve uma boa notícia para o Sporting O William Carvalho voltou finalmente depois da lesão Esse é outro mito urbano Percebe, o William Carvalho nunca esteve lesionado Nunca esteve lesionado? Então porquê que esteve tanto tempo sem jogar? O que aconteceu foi que nós há uns meses Contratámos um segurança novo para a Academia de Alcochete E esse segurança tinha trabalhado muito tempo no Urban Beach Percebe? Então por força do hábito Cada vez que o William Carvalho queria entrar na Academia O segurança barrava-o Percebe? Porque ele não estava, enfim Vestido a rigor Ao nível da pele Percebe? Mas assim que detectámos a situação Despedimos esse segurança E o William pôde voltar a jogar e treinar sem limitações Ficou esclarecido então? Pois, pensávamos que era possível alguém trabalhar no Urban E sair de lá de cabeça limpa É pá, só que não Isto é um jingle Será um jingle Isto só pode, só pode ser um jingle É pá, um jingle Sim, um jingle Até podia vir a ser um jingle Só que não Não, isto não é um jingle É só para você Tipo 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 Tipo